Vamos ler Gênesis no capítulo 50. No capítulo 50, vamos iniciar a leitura no verso 22, onde tem o título A Morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele é a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viveu José e os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, que nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos, Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E fez José jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão, no Egito, esses versos. O corpo dele, como está aqui, foi sepultado no Egito, que ali eles estavam. Ali eles viviam, os filhos de Jacó, e também detrás, a descendência de Abraão. de maneira que moraram no Egito por um período, a escritura diz, por 430 anos, Israel peregrinou em terra estranha. Enquanto os faraóis que viviam, sabiam dos feitos de José, foi respeitado. Mas os irmãos sabem que tudo acaba nesta vida. E os homens esquecem. E o bem que Deus fez, a terra do Egito, foi uma coisa enorme. Foi uma benção que Deus abençoou o Egito, porque para lá mandou José. E José foi mandado por Deus, para que o Deus, Senhor, o abençoasse, e aquela terra produzisse comida, não só para o Egito, mas para as nações, que naquele tempo, a comida era muito escassa. Duas coisas que a Escritura menciona. Veja que Abraão peregrinou em terra estranha também, por causa de comida. O Senhor chamou a morte. Jacó, lá em Padre Arão, teve que se levantar e para o Egito, por causa da fome. A Somanita, a mulher de Chune, foi peregrinar na terra dos filisteus, por causa da fome. Os leprosos, na cidade de Samária, também fome. A comida era muito escassa. Mas Deus levantou, no Egito, pela obra de Deus, e por benção de Deus em José, uma fartura de alimento, que fala a palavra, que fartava números, para numerar a quantidade de alimento que colheram. Então, a benção foi muito grande, no Egito, abençoou até aquele que seria inimigo dos crentes, inimigo dos hebreus. Deus abençoou o Egito. Mas por que? A benção estava lá, esperando Israel subir, que era Jacó. Quando Jacó chegou nas terras do Egito, o faraó falou para José, ter as melhores terras, para os seus irmãos, para os seus pais. E José ainda disse, vocês vão cuidar da melhor terra, vocês não vão ter uma terra fraca, ou uma terra montanhosa, ou uma terra cheia de pedra. Vocês vão ter a melhor terra do Egito, que é a terra de Gozem. E lá ficaram, produzindo, e foi passando os anos. E Israel cresceu em número. A filha arada, as descendências, passou-se 430 anos. E José chegou os seus dias, antes de chegar a essa data de 430 anos, o seu dia chegou. Ele teve que partir antes de Deus mandar Moisés tirar o povo do Egito. Mas ele deixou um recado, um aviso. Um aviso ele deixou. Homem de fé. Disse, falou com estas palavras de firmeza e enchendo o coração dos seus irmãos de fé. eu morro. Mas Deus certamente vos visitará. Falando isso, a benção não está em cima de mim. A benção está em Deus. Eu vou, mas Deus fica. O que ele prometeu não mudará? Prometeu que daria uma terra a Abraão, a Isaac, a Jacó. E essa terra está lá. Nós temos que abordar para lá. Lá é o nosso lugar. Aqui nós somos peregrinos e forasteiro. E foi vencendo os anos. E foi passando os dias. Como o Senhor já deu, os outros faraó que sucederam, não reconheceram a obra de José e passaram a castigar. Dar tarefas pesadas na zolaria, dava o material e depois tirou o material e dobrava a cota e depois a perseguição sobre as crianças, matando as crianças e foi, irmão. Nessa matança de criança nasceu no lar de Hebreu Moisés. Aquele que ninguém esperava no lar das Hebreias nasceu Moisés. Foi escondido por um tempo e depois foi levado ao rio. A própria filha de Faraó quis adotá-lo e deu um salário para a própria mãe criá-lo e isso era por Deus. Aquele que haveria de se levantar. Olha isso aí, irmão, os planos de Deus. Aquele que haveria de conhecer todos os segredos da casa de Faraó foi morar lá dentro. Aprendeu tudo. O Egito era uma nação forte e tinha um desenvolvimento além de outras nações. Então, ele aprendeu o que podia servir para ele no futuro. Irmão, tem coisas que na vida da gente, notem bem, a gente passa sem saber porquê. É Deus que permite. É Deus que permite. Moisés ficou lá dentro da casa e faz isso, faz aquilo. Ele era príncipe, filho da filha, nada lhe faltava, fartura na mesa, honrarias. Tudo estava um esplendor. Mas que quando chegou o dia de uma oferta das mais volumosas que se podiam ter, José disse à filha do rei, eu vou te adotar como meu filho. Como filho para ser egípcio? Não. Eu não quero. Eu prefiro ser hebreu. Porque em cima do povo hebreu tem uma promessa de Deus. Criado aos cuidados de faraó. mais quem amamentava era a mãe. E a mãe, ó, lembra do que a tua mãe te ensinou. Lembra do que teu pai te ensinou. Nunca esqueça do conselho do pai e da mãe. Esses conselhos valem e valem vida e vida eterna. não rejeite o conselho do teu pai e nem da tua mãe. Na hora de decidir a fortuna, a riqueza, a benção era muito grande. Venha, você vai ser filho da filha de faraó, você vai ser príncipe, você vai governar, você vai dominar, você vai ascender na linhagem de posição de rei. não, eu não quero, a palavra diz, preferiu ter sofrer o virtu pério de Cristo do que por um pouco de tempo o gozo do pecado. Olha essa fala é perigosa, o gozo do pecado, algum larga as coisas de Deus por causa do gozo do pecado. Moisés disse, eu não quero, o gozo do pecado eu não quero, eu quero o que? O virtu pério de Cristo. Sofro, vou ficar entre a pobreza, entre os meus irmãos humildes, mas eu tenho comigo um prêmio, uma esperança, que a minha mãezinha falou. lembra do que a tua mãe te ensinou, lembra do que tua mãe aconselhou, não saia do conselho da tua mãe, que é vida. rejeitou, rejeitou, a posição de príncipe, hoje, alguns no dia de hoje, por causa de alguma coisinha tão insignificante, larga de servir a Deus. Outro larga do ministério, outro não quer vir mais, o outro se ofende, o outro fica todo assim magoado. A palavra está aqui nesta tarde, ouça bem e guarda a palavra, sofra um pouquinho do virtu pério, mas porque esta vida, como o Senhor já deu, logo, logo, ela acaba, e quem está pronto, quem está se aprontando, quem está se arrumando, é o conselho da bendita palavra de Deus, conselho que tem vida, e estas palavras, que a mãe ensinou para José, ensinou para Moisés, José então, já era, ele foi antes de Moisés, mas esta palavra já estava na boca de Abraão, de Isaac, de Jacó, a terra prometida já era um lugar, e ele, ele pressentia, porque o homem de Deus, percebe o que vai vir, percebe o que vai acontecer, a mãe guiada por Deus, sabe o que vai acontecer com a filha no casamento, e se a filha não obedecer, vai acontecer, porque Deus mostra, se é coisa boa, é boa, se é coisa ruim, é ruim, então o jeito é atender a mãe, é aprender daquela aonde você sugou, sugue, hoje, pera esta palavra, vem aqui, você tem fome, aqui tem leite, glória, o nome santo do Senhor, então, José viveu os seus dias, e chegou a hora de ir embora, mas ele olhava para os seus irmãos, por certo, dizia, vou indo embora, mas como é que vocês vão se arrumar, mas ele diz, pode ficar aqui, eu vos sustentarei, você, vossos filhos, aquilo já estava dado por herança para ele, e como uso deles dentro da terra do Egito, bendito o nome santo do Senhor, quando ele pressentia que a vida já estava se esvaziando dele, alguma fraqueza estava vindo, alguma deficiência, ou no falar, ou no andar, ou no ver, ou no carregar, já estava sendo um peso para ele, reuniu seus irmãos, e disse José, e o morro, mas Deus certamente vos visitará, que confiança, que fé, Deus vai vos visitar, e vos levará para uma terra que ele jurou, e uma terra que ele já jurou, tanto para o avô, não, para o vovô, para o Isaac, era o avô, não é? e Jacó, bisavô, Abraão, Isaac, o avô, e o pai Jacó, essas três eram, os três falaram a mesma coisa, e está reservado, Deus jurou, Deus jurou, prometeu, e a palavra de Deus não volta atrás, o que Deus prometeu de nos dar a vida, a vida eterna, tenhamos certeza que isso não falhará, nosso dever como cristão é procurar ter boas obras, andar em sinceridade diante de Deus, fugir do pecado, fugir das coisas erradas do mundo, o atrativo do mundo, o senhor já falou, o atrativo do mundo tem o gozo do pecado, mas acaba fácil, vocês quer ver quanto tempo tem o gozo do pecado? É facinho de ver, Judas vendeu o senhor por dinheiro, vamos imaginar agora qual foi o gozo do pecado? Só traiu o senhor, aí vem, ele ficou com o dinheiro, comprou algum sorvete, comprou alguma, vendeu, traiu, caiu no buraco, acabou. o gozo do pecado, o gozo do pecado é curto, não se deixe enganar, quem está aqui presente, ou quem está longe, o inimigo muitas vezes está querendo enganar alguém, sirva a Deus de coração, se o irmão é fraco, eu também tenho fraqueza, todos nós erramos, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas deficiências, chica firme, venha congregar, lugar do fraco é aqui, lugar que está precisando de uma injeção é aqui, quem está precisando de um soro é aqui, quem precisa de uma cirurgia é aqui, aqui é o nosso hospital espiritual. Então, a palavra que Deus manda, o senhor disse na boca de José, quando vocês saírem daqui e Deus vos levantar deste lugar para levar para a terra prometida, eu quero ir, olha aí, eu quero ir, mas como você vai? Como vai? Você está morrendo, teu dia está acabando, teus dias estão sendo vencidos, então, estão sendo vencidos, mas como que você vai? Eu vou, vocês prometem para mim, tem um jeito de eu ir, eu não vou em carne, não vou andando, não vou com essa vida física, mas vocês, no dia que o povo sair daqui, vai alguém lá na sepultura e pegue meus ossos, e eu estou lá, me leve, me leve junto, aqui não é minha terra, aqui não é o meu lugar, aqui eu vim de passagem, a minha situação ou a minha obrigação, eu já cumpri, agora? Quero ir para minha terra, quero ir para a terra do vovô, quero ir para a terra do bisavô, quero ir para a terra que o pai recebeu e falou, essa esperança está aqui dentro, não morre, e José falou isso aos seus irmãos, chegou ao ponto de que os dias foram virando, vai virando o dia, vai virando o ano, quatrocentos e trinta anos, vamos Moisés, tira o povo do Egito, leva ele embora, eu vou com vocês, e sai Moisés na frente do povo, e o povo andando, alguém foi lá na sepultura, catou os ossos de José, pegaram aí, ninguém esqueceu, não, está aqui, então vamos, não será deixado na sepultura, da sepultura, o Senhor nos tirará, para uma terra, eterna, no reino da sua glória, então queridos irmãos, esta passagem de José, nos conforma muito, é a fé, irmão, sem fé, não dá para tocar, tem que ter fé, quem tem fé, é o tal que ora, quem tem fé, é o tal que congrega, quem tem fé, é o que pede milagre e recebe, quem tem fé, pede os dons de Deus e recebe, é a palavra que Deus manda, não esmorecemos, somos peregrinos e forasteiros, louvado seja Deus, muitos querem, todas as pessoas, quando, vai comprar alguma coisa, ele quer comprar na sua terra, no seu lugar, onde tem os seus pais, aonde nasceu, é ali, ele não vai comprar, uma terra lá no fundão da mata, para quê? Você nem lá não pode chegar, mas compra aqui, perto de cá, nem que for um terreninho, nem que for um pé de jabuticaba, você tem uma fruta, pronto, quer vir na terra, irmão, ajuntemos tesouro na nossa terra, aqui nós somos peregrinos, não ajunte aqui não, que um dia nós temos que ir embora e vai ficar aqui, então é a palavra que Deus manda nesta tarde, Senhor vos visitará, Senhor vos visitará, e a palavra nesta tarde é isto aqui, Senhor passará em alguma casa, certamente o Senhor ouviu a tua oração, e ele estenderá a sua misericórdia ao teu favor, ao nosso favor, ele visita o seu povo, e José diz, certamente Deus visitará, como se estivesse vendo, lembrem disto, o cristão, ele vê o invisível, olha aí, essa é uma coisa, não é, porque Moisés viu o invisível, pela fé ele viu o invisível, ninguém vê o invisível, se é invisível, não enxerga com esses olhos, mas quem tem fé enxerga, porque ele enxerga, ele não enxerga através desses olhos, ele enxerga através dos olhos da fé, enxergue hoje por esta palavra, o que está longe, vai chegar muito perto, Deus seja louvado, amém,